São os guri, Pai! Eu vou falar um trem pra você! Tal do brega e caminhão é só pra quem gosta! Não é pra molecada nova não, viu Pai? É, três na vez, uma dozinha de tré, uma coca-cola e um café! Eu aqui! Eu juntamente do laranja! Ô amigo de Rai, tá mais eu aqui! Só lasca, bichinha aí! Eu acelerando aqui, conversando mais o laranja o dia todo dia, meu! Falei que a grega aqui foi massa! Acabamos de chegar aqui no compromisso! Vamos entrar aqui pra descassar para o implemento do capa! E o do laranja tá aqui! Parece que ele não tá muito feliz não! Que eu falei que hoje a noite vai ser reto! O laranjinha já tá lascadinha! Fim de carreira! Falei pra ele boca de bunda! Não dorme não! O laranjinha já tá aqui, bichinha! Sai lá! Olha do lado os peixes no rei! Quando olha do outro já não tá mais! E o do lado fazendo a ponte ali! Entra a primeira carreta aí! E a última lá aí! E eu celamente no mastigadinho da Jumena aqui! Cabelo pardido, dente, cerrado, bastante pra derreter o eletrônio! Empresa é séria! Conceituado! Transporte do Rio! Café dirigido no céu! Cidadão honesto! Cidadão direito! Cidadão de bem! Um pai de família! Porém gosta de tomar pílula! Quem fez história ali! Eternizou o momento! Você pode ter certeza que foi em nós viu! De pronto atendimento aí os cururus ficou só de canto no momento pronto feito! E caramba bebê! Hoje sai tudo! Hoje tá tudo dominado! Mente bolado! Corpo fechado! Ah! Doidinho pra ser prostituído nas BRs bebê! Hoje quem faz o moído é nós! Música Bora cuidar! Champé! Barazão de açúcar tá salvo! Câmbia! Bora ali em busca de conquistar mais um território! Mato Grosso do Alto é o que liga! Pose! Música Coríndo! Coríndo! Diface! Eapa o que liga! Lie bez! Ah! Câmbia! Sérgio! Que il big discrimination! J Emin пока Encontre t�� madam No hyper. Câmbia!! Tregung! O que em revived de incomaten? Bora, bora Iniciar o carregamento do carro aí Amanhecendo o dia aí De bonita forma É nóis É nóis E aí galera Botando as grades no carro aí Pra iniciar o carregamento Logo mais entrar na roça aí Pegar uns milho ali E arrochar pro Rio Grande do Sul Show de bola aí Amanhecendo o dia Top demais Olha aí o carro Show de bola Bora lá Iniciar o carregamento aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí galera Enchendo o carro aí Bora Bora Tá aí galera Fase cheio aí Tamo aí Tratorzinho puxando Bora, bora Aí o motor Ali o maquinista Aí é show E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, começando o processo aí de enlonar o caminhão e amarrar. Daqui a pouco dá partida aí, em busca do Rio Grande do Sul, show de bola aí, carregamento do milho efetuado com sucesso. Tá aí galera, pesando o carro aí, ó. Agora é só arrochar em busca do Rio Grande do Sul aí, show de bola. Bora que tá longe. A carrada aí, ficou no jeito, papo demais. Essa noite vai ser longa aí, hein. Botar pra correr. Tá aí galera, o carregamento finalizado aí. Já tamo botando pra desfilar novamente aí. Aí mais o 001, em busca do rancho. Matar a saudade da mulher. É top. E do Benjamin e da Valentina. Faz parte, né? Ai Deus. É show. A mãe na toda. A pisadinha. Show de bola. Tá bom rapaziada. Acho que tá. Mais de bonita forma aí. Bora, bora. Tá bom rapaziada. Tá bom rapaziada. Tá bom rapaziada. Tchau, tchau.